Vai Natiz, vem emagrecer Agachar e me afiar Agachar, xa, xa, xa Tago doce e me agachar Tenho um bracinho pra secar Acelerar Não vou dar tempinho não Vê pro hit do poder Oi gente, tudo bem? Bom, eu cheguei pra mostrar a felicidade Quem tava pedindo esse treino avançado de hit Que nem louco Não sei se eu vou ficar muito feliz Depois vocês verem o treino, né? Mas pra quem não tá entendendo nada Acabou de chegar aqui no canal E aí, meus amigos que me assistem Nós estamos no projeto Renatilds Filme forte, onde o foco é cabelo na bunda A bunda na nuca Eu já trouxe vários treinos aqui pro canal De nível básico, nível intermediário Claro que com o suporte de um profissional Esses treinos fazem parte de um projeto Que é 48 Criado pelo Vinicius Possebon Que é um personal trainer Vou deixar o link do programa dele aqui embaixo Pra vocês entenderem melhor O programa dele promete resultados de um ano Em apenas oito semanas E eu tô muito feliz com o feedback de vocês Veio recebendo várias mensagens de meninas Que já emagreceram Tô ficando durinha Tô ficando magrinha Só de malhar em casa Não vai retirar Só pra quem vai se beber De vez, minha filha Trouxe um dos níveis avançados Do programa dele Lá tem vários treinos de níveis avançados Esse é um deles que ele me disponibilizou Também vou deixar todos os links E explicações dos outros treinos Que eu já fiz aqui no canal Do básico e avançado Porque se você é uma pessoa relativamente sedentária Tu não vai conseguir fazer esse vídeo de hoje Então comece por parte Vai pelo básico, intermediário Até chegar aqui e arrasar o avançado Então vamos lá Bora pra quem vai se beber Vamos lá O treino de hoje É um dos treinos de nível avançado Desenvolvido pelo personal trainer Vinicius Possebon Se você tem algum problema de saúde Não deixe de consultar o seu médico antes Então vamos lá Começando com o burp adaptado Esse treino é feito por uma sequência De oito exercícios E só onze minutos de treino Que equivalem a mais de uma hora de academia Se você fizer você vai entender o porquê Matador o negócio Vamos lá Junta o pé pra trás E quando vier pra frente Abre as pernas Passando da altura do ombro E como vocês já sabem Esses exercícios independem De quantas sequências você faz E sim o quão rápido você faz no seu limite Então bora lá Contrair bem o abdômen Pra proteger as suas costas Quase acabamos Quarenta segundos Vai trocar Vamos lá Passando agora pro salto unilateral Abre bem as pernas Pra não causar nenhuma lesão no joelho Vamos lá Mais rápido que você puder Esse exercício pega bastante Bumbum em costas Então capricho Pra ficar tudo dorinho Montanha alpinista Eu não sei porquê Eu acho que esse é o menos pior E vamos lá Rapidinho Pensa no carnaval Se sambando E tudo tremendo Vamos lá Só 11 minutos do seu dia Pra perder as banhas Pra perder as gorduras Pra ficar durinha Então não desiste não E não esquece de contrair o abdômen Enquanto você tá fazendo os exercícios Porque além de trabalhar o abdômen Também vai proteger a sua coluna Quase acabando Vamos lá Falta pouco Abdominal Dá pra descansar um pouco Só que não E eu gosto de intercalar Então eu quis mostrar duas opções pra vocês Um dia Eu passo focando nos gominhos Da parte inferior Então essa abdominal com a perna Vou compensar que é chatinha Mas tem que fazer E no outro dia Se eu fizer esse treino Eu passo focando nos superiores Então tá aí uma opção pra vocês Se vocês fizerem esse treino todos os dias Vocês podem intercalar Se vocês quiserem Eu trago a minha sequência de abdominal De mais ou menos 8 minutos Trago aqui pro canal Se tiver bastante like E se vocês quiserem Deixa aqui no comentário pra mim Trocou E gente Isso é muito difícil até pra mim Exige muita concentração Então é mão direita Com a perna esquerda Batendo E tem que Contrair muito O abdômen Se não desequilibra mesmo Quanto tempo Você vai ficando melhor Ainda não tô tão boa Mas a gente não desiste Porque a prática Ela é uma perversão E a gente chega lá Porque não pode parar Se desequilibrar Se concentra E começa de novo Mas não para E tá acabando esse treino Porque agora é do Senhor Jesus Obrigadinha Agora é perna esquerda Com a mão direita Vamos lá Respira Não esquece de respirar Pelo amor de Deus E contrai bastante o abdômen Não para não Não para não Se precisar parar Por dois segundos Pra respirar Se concentrar Mas continua Não desiste não Esse câncer Essa porreta Tô meio odeio Mas a gente não desiste Porque são só 11 minutos 11 minutos Da sua vida Que você podia estar No Instagram Agora mais não Você tá aí Fazendo uma coisa boa Pelo seu corpo Então continua Amiga Não para Vamos lá Engaixamento isométrico Fica Segura 40 segundos Sua perna vai aparecer Um liquidificador Vai ficar tremendo Todinha Mas não para Não desiste Fica aí Aguenta aí Que tá endurecendo Tua bunda Vídeo com participação especial Do Pé do Nick Mas esses vídeos São exatamente para nós Que não temos tempo De ir para a academia Somos mães Estudando Trabalhando E tempo que tempo Vai para a academia Mas agora tem Mas desculpa Semana que fica Berrando Vai mais Só precisa de um espaço Mais nada Quase lá E vamos lá Último exercício Antes da pausa Corrida parada E aqui O foco é na velocidade Faz o mais rápido Que você puder Não precisa levantar Muito a perna Foca na velocidade Não precisa colocar Muita intensidade E dar o máximo de você E vai o mais rápido Que você puder Vamos lá Tá acabando Quase lá Tá difícil Eu sei Eu sei que a sua dor Mas não para Tamo junto Mulher E acabou Agora eu te dou Um minuto Para descansar Pode beber água Pode não Deve beber água Só não senta Se sentar Você não levanta mais Enquanto isso Não deixe de conferir O programa completo Do P48 O link está aqui Na descrição Vou deixar tudo certinho Para vocês verem Vou deixar também Os treinos De nível básico Para você Que está começando Esse ano Que está aí Da vida sedentária O treino intermediário Também Que já é mais pesadinho Vou deixar também Um dos vídeos Que eu falo Sobre a minha alimentação Todas as minhas intenções Estão lá Pelos simples Lights E bem gostoso Porque a gente sabe Que exercício Sem alimentação Não adianta E também tem vídeo Sobre a evolução Do meu corpo Como eu perdi 20 quilos Eu mostro foto Então vou deixar tudo Aqui embaixo Para você E para você Que está chegando hoje No canal E está meio perdido Nesse assunto Já tem vários vídeos Para você Que quer mudar de vida Nesse ano Quer sair da vida sedentária Vários vídeos Aqui no canal Que podem te ajudar Nessa jornada aí Então vamos lá Gente Está chegando Está chegando A hora de começar Pronto Pronto Para o segundo round Então vamos lá Repetindo tudo Começando pelo burpe Adaptado Bora lá Encontrar essa barriga Muita gente pergunta Renata O que é contrair a barriga Gente É murchar a barriga Só que fazendo exercício É mais difícil Murcha sua barriga aí Volta lá para dentro Vamos lá Pensa no resultado Então foca na dor Pensa que são 11 minutos Sofrido Mas depois você está livre Está livre Está dura Está magra Não desanimam Que a gente já está Mais da metade Do caminho andado Então vamos lá Vamos lá Vocês capricham nesse Que é esse que deixa a bunda E a coxinha doinha Eu sei que está queimando Deve estar queimando tudo Até os neurônios Mas não é para pensar mesmo Não O foco aqui é terminar Esses 11 minutos mal E agacha bem Quanto mais você agacha Mais pega Se tiver muito insuportável Você pode só cruzar Não precisa pular Mas o importante aqui É não parar Vai no seu ritmo Mas não me abandona Quase lá Vamos trocar Montanha alpinista E vamos lá No seu tempo Mas dê o máximo de você Se você chegou até aqui Você deve estar entendendo Por que isso equivale A uma hora de academia É muito intenso Realmente E é por ser tão intenso Que o seu corpo Continua queimando calorias Até 48 horas Depois do exercício Que gera o aceleramento Do seu metabolismo É muito amor Força mulher Tá quase lá Falta pouco Falta pouquinho Pra acabar E vamos pra buidominal Enchar esses gominhos aí Para não Não esquece de inspirar Pela boca Respirar Inspira quando sobe Respira quando desce Respiração é tudo Quando você tá fazendo Abdominal Se você respira Errado Os resultados não vão ser os mesmos Então Foca na respiração Vocês podem fazer Dos dois jeitos Ou com a mão pra trás Ou desse jeito Que é um pouco mais difícil Mas força um pouquinho mais Trocou Vem pro matador agora Mas gente Tá acabando Prometo Tá acabando Então deu o máximo De você Depois daqui Você tá limpo Pra aproveitar Seu dia Ou pra ir pra cama De consciência limpa Que você já malhou Hoje Tá tudo durinho Tá ficando durinho Tá perdendo a pancinha Então vamos lá Não desiste Tô com você Também não é fácil Pra melhor Mas estamos juntos Porque a união Faz a força O açúcar A gente dispensa Trocou de lado E não esquece De fortalecer Seu abdômen Contrair o abdômen Exige muita concentração Esse exercício Então se você ficar Toda molenga Você vai desequilibrar Mesmo Não vai conseguir fazer E pode até sofrer Uma lesão Então concentra Bastante no exercício Se precisar Dar uma pausa De dois segundos Paradinha Pode fazer Mas o importante É não cair E vamos agora Pro agachamento 40 segundos Segura Se estiver queimando Isso é um bom sinal Então fica aí Aguentador São só 40 segundos Já passou Dez Trinta segundos Só Depois disso Só tem mais um exercício Você está livre Desse tormento Até amanhã Mas vamos combinar Que é bem melhor Do que perder Uma hora Uma hora e meia Na academia É a cara de sofrência Da pessoa E agacha o máximo que você puder Trocou Trocou E agora Corrida parada É o máximo de você Vamos lá É o último Então Queima até as tripas Ai bichinha Acelera Tá queimando tudo Acelera isso aí Contagem regressiva Cinco Quatro Três Dois Uhul Parabéns Matou seu dragão de hoje Pode descansar Não deixe de curtir esse vídeo Para que possa alcançar Outras pessoas Minhas redes sociais Estão aqui para vocês E a gente se vê Esse ano com muito mais Treino Muito mais novidades Fiquem isso para vocês Em breve Então um beijo E até o próximo vídeo Tchau